Bom dia, bom dia galera, olha o que eu recebi aqui, esse pacote aqui veio vindo, Sorocaba. Isso aí, então vamos fazer esse unboxing aqui, tô ansiosaço pra saber o que que é, tô brincando galera, já sei o que que é, mas vamos ver aqui, olha aí Dino, muito bem cuidado isso aqui hein, parabéns, muito bem embalado, vamos lá. Eu vou tirar aqui, aí vou deixar esse cacho pra lá, olha isso galera, que felicidade. Olha, ainda ganhei uma revista gamer dos Dino, grande Dino, mais uma, olha que legal, que legal. Aqui ó, então, tá aí o Nintendo Wii U, sem palavras Dino, que baita console animal, que legal, sempre participo das rifas aí, né, e uma hora, a hora chega né. Tô muito satisfeito, muito feliz aqui. Valeu Dino, muito obrigado, grande abraço. Tô, grande Dino, já vi aqui ó, tem uns, alguns jogos aqui, como você prometeu, já liguei aqui na TV pra testar, tá tudo funcionando. Muito obrigado, valeu a pena viu, aí galera, vamos apostar mais aí, bora, é a sua hora. Valeu.